Daqui a 5 minutos a gente começa, esperando a Rosana Marques entrar. Rosana, você entrou junto já? Tá ok? Oi, tudo bem? Olá, Valkírio. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você. Prazer é meu de novo, né? Quero agradecer. Tem como subir um pouquinho o seu rosto? Ah, tá. Tá, tá, ok. Isso aí. Tá bom? Até mais um pouquinho. Eu quero que você apareça mais. Tá bom, hein? Você é o convidado de honra. Boa tarde, gente. Quem tá nos assistindo, o Valkírio tá com o Manquitrião, mas na verdade ele é o convidado. O convidado da Felinju Online. Muito obrigada, Valkírio, por aceitar o nosso convite. Você já esteve em Juruá e é um querido, é uma inspiração. Obrigado. E que feliz ter você nessa nossa nova experiência, né? A Felinju Online. Obrigado. Falo em nome da Felinju, falo em nome da Siju, em nome do Contur, Conselho de Turismo, das nossas centrais de negócio, Toque Brasil, Juruap. Falo em nome da Câmara da Mulher. Estão representando um grupo bacana aqui de empreendedores, Valkírio. Que legal. Vai ser bacana. Prazer, realmente. Ótimo. Logo depois veio a pandemia, né? Logo ali, depois de uma semana, veio aquela loucura. Já estava falando de um monte de coisa. Mas interessante que muita coisa a gente vai falar hoje sobre o mundo digital. E era bem aquilo que a gente estava falando. Quem se preparou, quem já vinha se preparando, saiu menos machucado ou está saindo menos ferido nessa situação. A gente falou muito sobre a venda online, as ferramentas de venda. E a pandemia só levou todo esse processo. E, realmente, quem está preparado, pelo menos um pouco mais preparado, sofreu menos. Está sofrendo também. Mas não está tratando para sair menos ferido. O importante é isso. E não vai ter volta, né? É. Valkírio, mas antes de pegar nesse assunto, eu queria que você falasse. Quem é Valkírio Cabral Júnior? Se apresente, por favor. Já vamos começar, então? Já podemos ir falando? Já? Já está, né? Cinco e meia. Ah, é? É mesmo? Ainda não deu os 17h30, né? Vamos esperar um minutinho, então. Mas já tem bastante gente entrando aí. Muito legal, né? Tem muita gente entrando ainda aí. Tem muita gente que vai testando aqui. Vamos testando. Aham. Você está onde? Em Juruáia agora? Você está em Juruáia? Estou em Juruáia. E nós demos abertura na pera online ontem. Já está um sucesso. Muitos cadastros recebidos. Já está um golpe bacana. Muita mídia. Há um investimento, assim, bem legal para essa feira. E nós somos pioneiros, Valkírio. Somos pioneiros nessa ideia, nessa empreitada. Que Deus nos abençoe e nos traga resultados, né? Olha, a Ana está falando que a gente pode começar já. A Ana já está dando ok aí. Ela já apareceu. A Ana que manda. A Ana que manda, viu? Porque a Ana que aqui nos apresentou, que teve a feliz ideia de trazer você, né, Ana? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos me apresentar. Meu nome é Valkírio Ferreira Cabral Júlio. Eu fui executivo da Lupo durante 30 anos, nos quais, nos últimos 15, como diretor comercial. Participei todo do processo de modernização da empresa, na área comercial, do marketing, desde a criação de franquias, como o lançamento de outros produtos, como cuecas, Lupo Sport, e toda essa área de marketing que a Lupo fez nos 15 anos. Eu estava presente lá junto com uma equipe muito boa. E eu tinha um sonho de ser logista, de um dia parar de trabalhar como executivo. E eu sempre falei que eu queria parar antes de 50 anos. Faltando três meses para completar 50 anos, eu saí da Lupo e montei a minha empresa. Primeiro, eu montei duas franquias da Lupo e criei também a minha consultoria, que é a Valkírio Consum. Se alguém quiser mais informações, só entra lá no meu site, www.valquiriocabral.com.br. E, como isso, gostei da franquia. Hoje, para o resumo, tenho 21 lojas. Só 21, Valkírio? Estou comprando mais uma hoje. Estou negociando mais uma loja de São Paulo. Olha, que otimista. Parabéns. E abrindo uma outra Lupo em São Paulo e também vou montar um e-commerce. A Garitó vai ser 23 lojas. Nossa! E são marcas importantes, né? A Lupo, o líder absoluto do mercado. A Pandora, joias. Arezzo. Arezzo, né? Tenho quatro lojas da Arezzo. Uma da Anacapri. Mr. Cat de calçados. E a Anacapri, também, de calçados, que é ligada à marca Arezzo. Então, eu me dedico muito ao Valkírio. Eu tenho a consultoria, mas o meu principal negócio, realmente, são as lojas. Das 21, 19 estão em shoppings e só duas estão nas ruas. Então, aí você imagina como a gente sofreu nesses 70 dias. Mas eu vou contar um pouquinho, dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, como nós estamos lidando com essa crise, lidando com essa situação, uma situação totalmente nova. Eu fiz alguns tópicos para a gente seguir uma linha, mais ou menos. Então, eu vou ler aqui uns tópicos só para não esquecer de nada. Tá. Depois, Valkírio, eu vou pedir para você salvar a gravação dessa live e pôr no GTV para a gente divulgar no site da Telíngio Online. Ok? Ok. Seria uma coisa importante, assim, pode se tornar uma coisa muito monótona, nem monóloga. Se você quiser interromper, fazer alguma pergunta em cada tópico, tranquilo. Vou tentar aqui falar pelo menos uns 40, 45 minutos. Mas se quiser também interromper a pergunta e o pessoal fazer alguma pergunta, a gente pode também dividir a nossa experiência. Estou vendo muitos elogios já de você aqui. Olha que bacana. Parabéns. Então, uma das premissas de tudo isso que aconteceu no mercado, as pessoas falam assim para mim, eu queria ir agora. Eu só tenho uma resposta. Agora é isso e pronto. não tem o que inventar. As lojas estão fechadas, não existe gênero, não existe milagre e só existe uma coisa chamada venda online. Fora isso, não tem mais o que fazer. As pessoas falam, não, mas eu vou fazer isso. Não, não tem. E quem não acreditou nisso e quem não estava preparado para isso, sofreu muito mais. Então, quando você tem uma situação dessa inédita que foi a crise que aconteceu e está acontecendo na pandemia do Covid-19, pessoal, não existe milagre, a crise está aí e a gente só tem uma forma de vender. o nosso negócio é vender. Então, o que nós vamos fazer? Usar a única coisa que nos sobrou, que nos restou, que foi a venda online. É, situando um pouco... Mas em todas as lojas você está fazendo a venda online? Todas as lojas estão fazendo a venda online. Todas. Bacana. E aí você realmente vê o quanto você está preparado ou não enquanto está usando bem as ferramentas, enquanto a sua equipe está treinada, enquanto você precisa melhorar realmente para acompanhar todas as suas mudanças de mercado. E se você fizer uma análise do mercado hoje, os segmentos que não pararam, alimentação, higiene e limpeza e também esses foram os únicos segmentos que continuaram crescendo ou pelo menos no mesmo patamar do ano passado. Aí de repente você, no meu caso, eu vejo 18 lojas, 21 lojas fechadas em plena lançamento de verão, de inverno. Chegou a ser muita mercadoria, coleção, latinarejo, também é quando é freso, mesmo da Lux, muito no inverno, a Lux pede mais no inverno do dezembro. Deparando para o inferno, fecha todos os alunos. Não tinha solução nos ferramentos. Esse barulho será que está até vindo a aula, hein? É seu ou não? Você está ouvindo esse barulho? Tampouco, eu não sei. Ué, será que é o meu? Será que é o meu? Pode ser daqui da rua, pode ser. Ah, tá. Não, é que estava um barulho assim meio desfiado. Não. Bom, então, de novo, não tinha outra solução a não ser a gente partir realmente com a gente. A gente já tinha se preparando e a gente trabalha com grandes marcas, né? Luco, Pancor, Arezzo, Mr. Cat, são marcas que já vinham trabalhando no mundo digital. Arezzo já estava vendendo há muito tempo pela internet e isso acabou nos ajudando bastante porque a gente colocou toda a nossa equipe lá para treinar como vender pela internet e como fazer com a gente a nossa vendedora. uma das coisas que eu mais ouvi durante esse período de alguns empresários foi assim, ah, não vai dar certo, não vai vender. Ixi, imagina, não vende. Meu cliente não é acostumado com a internet, meu cliente nunca comprou. Você via isso de uma gerente, eu via isso do empresário, só tinha uma solução, vender pela internet. Não existia outra, não tinha, não tinha outra, a única era vender online. Putz, olha aqui, meu cliente não compra na internet. Como? Os paradigmas, né, Valkyrie? Os paradigmas e não tinha outra solução. Primeiro que o seu cliente, ele é cliente hoje, se ele for bem atendido, tem o produto que ele quer. Se ele não for bem atendido, seja online, seja físico, seja por outra ferramenta, ele vai perder, não vai vender o cliente. Não, mas aqui eu estou acostumado, meu cliente não compra a internet, não compra. Quer dizer, a pessoa não estava preparada, a pessoa não quis se preparar, a pessoa não quis treinamento e é muito mais fácil falar que o meu cliente não compra a internet. Bom, o que aconteceu, e a gente vai ver muito isso, infelizmente, muitas empresas vão fechar, infelizmente, algumas empresas, uma boa parte vão fechar, porque primeiro que ficaram insistindo que não ia vender pela internet, porque a situação estava ruim, que o mercado estava ruim. quando o Paulo Guedes, junto com o presidente, no final de março, falou que ia financiar a Folha dos Empresários, em 60 até 90 dias, prorrogar os impostos, pagar os impostos do Simples, por três meses, na hora, eu falei, a crise vai ser longa. Nunca na história, um governo, um presidente, tomou uma medida tão rápida, deu R$ 600,00, para quem estava, na validade, financiou a nossa Folha com 50%, 65% ou 60%, e prorrogou, ou postergou o pagamento. Isso é um sinal de que sabiam que a crise não ia ser só apenas o mês de abril, que a crise seria longa, como de fato está sendo. A gente não acreditava mesmo, não acreditava que está esperando que ela vai abrir o shopping, ela vai abrir amanhã, ela vai abrir depois da manhã, e vai passar. Não passou, vai demorar um pouco mais, e se você realmente não quiser se preparar, vai estar fora do mercado. Então, primeira coisa, não dá para ouvir meu cliente que não compra, meu cliente não está acostumado a comprar pela internet, isso que existe. Então, teve um cliente que entra lá e fala que não está acostumado a comprar pela internet, e aí o empresário, a gerente já fala que todos não compram, baixa a porta, vai estar fora do mercado. Exatamente, exatamente isso. Eu vi muito isso, eu vi inclusive dos gerentes mínimos, mas eu nem culpo, porque eu não esperava que eles falaram, chamei ela, falei, vamos treinar, você vai ver que vai ser diferente, e tal. Como é que você muda aí? Como é que você muda essa história, para quem não está preparado? A primeira coisa que a gente fez é uma pesquisa, o brasileiro, impressionante, nos últimos três meses, começou a se interessar pelo e-commerce. O Brasil é um dos países que mais teve crescimento de compras pelo e-commerce, e de todas as idades, você tem pessoas de 40, 50, 60, 70 anos comprando pela internet. É impressionante que o Brasil tem essa facilidade, que o Brasil se adapta às novas tecnologias. Embora tem gente ainda que fala que não compra, mas o que tem de senhoras, a gente vê, porque a gente tem uma clientela muito grande, e clientes acima de 70 anos comprando pela internet, é uma coisa impressionante. Então, isso a gente fez, essa pesquisa e sentiu que as pessoas realmente, até porque, você não vai ficar sem comprar o produto, porque é uma necessidade. Não só a moda, não só o calçado, mas também o mercado, quem não é cuidoso, quem não pode ir no mercado, começou a comprar a internet, e as pessoas se atingiram, começaram... E consumo é uma fuga também, né, Valkyrie? É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aí você vai falar de qual foi a focada que nós fizemos, pensamos em tudo, o que nós fizemos na nossa empresa? Claro, primeira coisa, treinar a equipe, todo mundo, eu sempre deixei vendedor aqui e ficava com o celular no piso, não hoje, há três anos atrás, quatro anos atrás, ah, seu Valkyrie, mas aquela fulana ficou nem dentro do celular, ah, mas ela está lendo um WhatsApp, mas ela vai estar vendendo, ela vai estar vendendo uma imagem e tal, não dá para você cortar esse negócio e cortar o WhatsApp, é o futuro, as pessoas vão falar. Então, tem uma facilidade, essas vendedoras estão mais preparadas, bem mais preparadas, mas como você convencer a vendedora, convencer que vai ser bom ela vender pelo WhatsApp, vai ser bom ela vender por um pouquinho, porque algumas poderiam falar, bom, eu estou treinando, eu estou segura, eu estou aqui empregada, estou recebendo o meu fixo e vou ficar em casa. Não foi isso que nós deixamos acontecer. A primeira coisa que nós fizemos, treinamento, equipes, ferramentas, tudo quanto é tipo de online e tem uma coisa que o online não vai substituir, nunca, é a pessoa física, não vai substituir. Esse contato, imagina quase essa época de pandemia como as pessoas querem conversar com a vendedora. Quando eu falo vendedora, não só na minha lógica, como o representante de uma empresa também, o cliente multimárquia, ele quer receber o representante, ele quer saber o que ele tem de novidade, ele quer saber o que está acontecendo, o que a empresa está fazendo. Então, nós criamos algumas coisas básicas, já que não tem. saída, não tem saída, nós temos que fazer uma coisa, é preparar a nossa equipe para isso. Então, a primeira coisa, todas as vendedoras da loja, numa média, de todas as minhas franquias, ganham de 1 a 3% de cliente. A primeira coisa, pagar a comissão plena de 30% independente da meta. A primeira coisa que nós fizemos, motivar essa equipe de venda para que elas pudessem realmente mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook e começar a vender. a partir do momento que você começou a pagar a faixa máxima de 3%, para qualquer venda, para qualquer valor, houve engajamento maior. Isso que é a primeira coisa, a gente começou a perceber que algumas estavam vendendo bem as outras, mais ou menos, e aquelas estavam vendendo mais ou menos, no mês seguinte, começaram a vender para a venda de varejo, não é, Valkyrie? porque é bom a gente lembrar porque aqui nós estamos num mundo que a nossa realidade é maior atacado, não é? Então, essa questão que você está falando é do varejo, não é? Estou falando do varejo. E, claro, eu vou falar um pouquinho do atacado também, e, claro, eu estou falando sobre o que nós fizemos na nossa loja. Quando tem a venda na nossa loja, no varejo, automaticamente o atacado faz reposição, não é? Se eu vendi, faz reposição. O que vale é a ponta. E aí, vou falar um pouquinho também como é que você pode usar, o atacado pode tirar também proveito ou se adaptar as novas formas de vendas. Então, nós começamos ali realmente a fazer uma comissão, pagar uma comissão maior. A maioria das empresas contratam o Motoboy ou o Rappi para fazer entregas. O que nós fizemos? A própria vendedora ou a própria gerente ia entregar. A gente pagava para a vendedora, algumas tinham carro, ia entregar para o carro ou as outras eram do gerente. Com isso, ela tinha um contato com a cliente dela que estava em casa há muito tempo. Então, ela fazia a venda online e a cliente recebia a vendedora dela na sua casa para entregar o produto ali. Quer dizer, foi uma forma também de aproximar. Pô, e você aqui há quanto tempo? Ah, chegou mais uma coisa. Ela já confiava, já conhecia e tal. Então, pagamos para entregar. A vendedora ia na casa da cliente. Então, às vezes, eu pagava para o Motoboy 15, eu pagava para a vendedora. Ou pagava para a vendedora e com o Uber, eu pagava 15 ou 20. Comprou acima de 200 reais, frete grátis. Comprou um pouco mais, no caso do grupo. O que as pessoas estão usando hoje? Todo mundo está precisando hoje. O que todo mundo está usando? Máscaras. O aluno fabrica máscaras. Comprou acima de 200 reais, leva a mercadoria de frete grátis e ganha uma máscara. Quem que não gosta de um mimo como esse? Então, tudo isso, o povo querido, então, começou a vender mais, começou a vender mais, a equipe treinada, começou a gostar. Claro que quando era possível a vendedora entregar, a gente mandava um boy entregar e o importante era atender o cliente. Então, você fez o treinamento, você motivou a sua equipe, porque a primeira coisa que eu vejo muitos empresários falarem assim, você está vendendo para treinar? Estou vendendo mesmo. Como você está fazendo? Estou vendendo, estou fazendo um online, o nosso Instagram é todo vapor, está pagando a sua vendedora. As empresas têm um mal hoje, que quando vem a crise, acho que tem que cortar o salário do vendedor, cortar a comissão da vendedora, tem que diminuir o quadro. Eu não mandei ninguém embora ainda. Aliás, duas pessoas que saíram da minha empresa. O resto, quando comeu, algumas lá. Parabéns, parabéns. Umas que no comecinho estavam em experiência, se não me engano, foram oito. O resto, só duas, agora, que foram a um acerto. Parabéns mesmo. Quando você investe na equipe, uma coisa que as pessoas fazem muita confusão, o online não diminui a importância do vendedor físico. O online, sem o vendedor físico, não anda sozinho. O relacionamento, né, Valky? Sempre. Você acabou de falar, como é que as pessoas, as pessoas estão em casa, as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão quase que depressivas, elas querem contato, elas querem receber aquela pessoa que sempre atendeu. Bom, tudo bem. Com tudo isso, as nossas lojas começaram a vender. O resultado, nós temos lojas que venderam até 50% que vendeu ano passado com a loja fechada. 50% nós conseguimos vender de mês e mais que eventualmente foram fechadas. se a gente conseguiu isso, tem lojas que vendeu 30%, tem lojas que vendeu 20%, mas nenhuma acho que menos que 20%. E algumas 50%, 60%, houve o engajamento de toda a equipe. Então, isso aí realmente teve um resultado excepcionalmente, excepcional. Bacana, bacana. Bom, o que vai acontecer com o varejo do modo geral? Mudou, vai mudar para sempre, quando voltar daqui a um ano, isso aí vai demorar mais ou menos um ano, não vai ser igual. E se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos realmente preparados, preparados com esse novo formato de online junto com a loja física e junto com o vendedor, as ferramentas, vai estar fora. Essa palavra assim, ah, meu cliente não compra a internet. Se você ouvir na sua empresa, demite a pessoa, tem que demite a pessoa. Infelizmente, falando, gente, não é possível isso aqui, em que mundo você está? Mudou e a gente vai ter que acompanhar isso. Não tem volta. O que aconteceu é que a pandemia, em março, ela só acelerou o processo, porque o online já estava vindo forte. O que a pandemia fez? Acelerou isso de uma forma absurda, que as pessoas começaram a fazer um ano rápido, rápido, rápido. De novo, quem estava preparado sofreu menos, porque você ficar 70 dias com lojas fechadas, ainda mais nessa época que o comerciante, o lojista trabalha extremamente alavancado, porque ele vende seis vezes, dez vezes o cartão, depende daquele cartão para pagar as duplicadas. se você não estiver preparado, quebra realmente, quebra. Quem realmente fez essa interligação do físico com o online vai sofrer menos. Eu estou falando isso com experiência. Eu não estou falando aqui coisas que eu li, estou falando que eu fiz com as minhas rojas. E a bagagem que você tem, a propriedade com o que você fala, Valquira, muito bacana. Nossa, é muito motivador te ouvir, viu? Muito bom. Obrigado. Então, ele também tem os marketplaces, que eu falei muito na nossa palestra que eu ensinei com você. Os marketplaces passaram a ser os maiores vendedores do atacado. Vou falar um pouco do atacado, das indústrias. Hoje você tem o Magalu, você tem um mercado livre, você tem loja americana, tem uma infinidade hoje de marketplace. Você coloca o seu produto lá, se você não consegue vender na loja física, ah, eu não consegui abrir o número de clientes. Você coloca no marketplace, acabou, você está vendendo, você está vendendo o cliente da mesma forma. Não dá para ficar fora disso também. Não é possível você... Aí tem pessoas que reluzem, ah, mas eu não vou pagar uma taxa de 15, 20% do marketplace para vender meu produto. Só que o custo de distribuição é tão mais barato, é tão mais rápido do que você atingir o consumidor, que o marketplace veio para ficar. É uma plataforma, se pega a plataforma do Magalu, eu não sei o que falar, mas deve ter, sei lá, 20 milhões de clientes cadastrados, é uma coisa assim, é absurda o que eles vêm lá. Por que que o Magalu, eu não sei a propaganda do Magalu, traga o seu produto aqui para a gente vender. Então, ele vende o Leto Doméstico, que é o forte dele, ele vende lá agora vinho importado, ele vende fóruns eletrônicos, ele vende, está vendendo comida, está vendendo material de escritório, está vendendo presente, porque ele está vendendo todas as empresas que querem vender online e usa a plataforma. Então, de novo, o atacado, eu falei isso para vocês lá, o marketplace não tem volta, se as pessoas vão se atentar a isso, não vão sobreviver nos próximos anos. Valquírio, mas você sugere o marketplace tanto para o varejo como para o atacado? Não, para o atacado. Para o atacado, ah, tá. Só para o atacado, o pessoal falando sobre o atacado, né? Ah, tá. O varejo ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração da física com o varejo, eu acho que aí a sua equipe realmente vai fazer a diferença, né? Mas o atacado, porque talvez vai ficar cada vez mais difícil você atender todos os públicos, todos os públicos que existem no país, todos os pontos de venda, só para a sua equipe, é quase impossível o custo, o mercado de preço vai atender para o consumidor. Bom, há uma estatística que diz que o Brasil vai perder 70% do varejo esse ano, 30% do varejo. Então, nós vamos vender para só 70% do ano passado. Então, 30% vai ser a queda. Quando alguém me fala, você sabe o que eu respondo? Eu quero fazer parte dos 30% que vai ficar. Eu quero fazer parte dos 70%. Então, não dá para você fazer conta dos 30%. Eu não quero participar dos 30%. Eu quero participar dos 70%. Claro, claro. Ah, mas o negócio está muito ruim. Minha venda vai cair 30%. vai cair 30% para você. Eu vou trabalhar para ficar comendo uma parte do que dos 70%, que é muito maior do que eu vendo. E você tem que se preparar para isso. Tem alguém, a Fábia de Juruáia perguntou, não entendi, para que a forma a Magalu não seria para o varejo. Seria para o varejo, mas quem vende para a Magalu, quem põe no marketplace é a fábrica. Então, ela coloca, a fábrica coloca na Magalu como se fosse, o marketplace fosse uma loja de multimarcas. Entendeu? Então, aí ela vende para o varejo. Então, a fábrica vende para o marketplace e o marketplace faz o papel da loja física e vende direto para o varejo. É assim que funciona. Tem que entender que o marketplace seria uma loja sua online, é o seu e-commerce. Como ele não é seu, é uma plataforma que você está alugando, passa a ser uma loja física, uma multimarca com um cliente seu. É só isso, essa questão é essa. Valquírio, mas você passa tudo para o marketplace ou você faz a logística de entrega e de recebimento e tudo? Não, quem faz a entrega é você, claro. Quem fatura é você, a sua empresa. Então, eu tenho um, eu estou aprendendo agora um site, já vou até fazer uma propagada aqui, o meu site chama VC Shopping, Valquírio Cabral Shopping. VC para você e VC de Valquírio Cabral Shopping. Você manda o nome certinho para nós. Vamos mandar. a gente vai inaugurar agora, se Deus quiser. Que legal. Daqui a um mês. Então, eu vou colocar os produtos lá no Mercado Livre. Vai estar lá. Eu quero esse produto aqui. Vamos colocar a meia lupa lá. Aí você comprou aquela meia lupa da VC Shopping. Você compra no Mercado Livre. aí você comprou, ok, a sua meia custa tanto, tal, tal, tal. Quem vai faturar para você, sou eu. Eu faturo para você, eu entrego e pago na comissão do Mercado Livre. Então, as pessoas têm muitas ferramentas. Você vê uma coisa muito simples que ninguém utiliza, você pega o Instagram hoje. Por R$15,00 por semana, você funciona o seu Instagram, da sua loja, estou falando R$15,00 por semana. Ou da sua loja, da sua fábrica, o atacado, e dá um resultado extraordinário. Você investe R$60,00 para impulsionar o seu Instagram e tem muita gente que vai aparecer gente lá do Nordeste, gente que está aqui a dois mil quilômetros. Então, é impressionante o que você pode fazer com essas ferramentas. E as pessoas não sabem. Ah, mas quantos custos para impulsionar? Bota R$15,00 para receber o estrago que você vai fazer. O Instagram, a vendas online, a internet, o mundo do e-commerce, não tem que gostar ou não gostar, tem que fazer. Tem que fazer. O cara não gosta. Não gosta de contratar alguém que gosta. Entendeu? Não dá assim para você, não dá para você, a Cristina lá de Belém está mandando um abraço, um abraço, Cristiane. É, o Zil de Bardinha falando aí, Cícero, mandando um abraço para a Taterrinha. É, então, não dá esse negócio de falar assim, eu não gosto, ah, online, não gosto de contratar alguém. Pessoal, eu vou repetir, eu falei isso, falei em fevereiro, lógico que em março, lógico que a pandemia. E quando voltar, não vai voltar normal. Uma outra coisa, o e-commerce do Brasil esse ano aqui vai vender 110 bilhões, vai ser quase a maior empresa do Brasil. Aí as pessoas estão me perguntando, Roqueiro, como ficam as lojas físicas em relação ao e-commerce, né? Vai fechar? há três, quatro anos atrás, o pessoal de verdade que palestra, eu falei, duvido, fechar tem que fechar o mundo, né? Mas que é comprovado agora que as lojas físicas serão tão importantes, continuam a mesma importância ou mais, o que sempre tiveram, ela vai fazer um papel mais importante do que ela tem hoje. Por que que as empresas estão fazendo? Quando você vai atender o e-commerce no Brasil inteiro, dentro do varejo, vender uma peça, duas peças, vender no varejo, você tem que ser o centro de distribuição e faturar. A pessoa compra lá de Manaus, sai de São Paulo, frete mínimo, tem que ser acima de 100 reais pra ficar caro e tal. O que as empresas estão fazendo é usando, principalmente as empresas de franquia, as próprias lojas físicas pra seus centros de distribuição. Então, você pode e deve, como está falando, a Arezzo já faz isso com uma grande maestria, a Albuco vai fazer isso daqui a pouco, já está preparando pra isso. Então, as empresas vão utilizar, os canais que elas têm em franquias e quem não tem franquia pode usar para dar muitas marcas, tem o centro de distribuição da venda online do e-commerce daquela marca. Porque é muito mais fácil, alguém de Sorocaba, eu tenho uma loja da Arezzo e Sorocaba, toma aquele de Sorocaba comprando o site da Arezzo porque ela quer comprar no site porque eu não tenho o site da Arezzo porque eu não posso vender pelo site. O que a Arezzo faz? Seu produto está lá em uma loja de Sorocaba, vai lá retirar, ela tem o retiro na loja. As lojas físicas terão uma importância tão grande, desde que as empresas realmente estejam preparadas para isso. Então, loja física não acaba. Loja física vai continuar forte e fundamental para que as indústrias continuem realmente crescendo no maneiro. Ah, mas eu não quero abrir loja, eu não quero abrir loja física para concorrer com o meu multimarcas. Vai ficar fora do mercado, vai desaparecer, abra a loja. Você tem uma loja em cada lugar para você atender esse cliente. É muito mais rápido, muito mais rápido você realmente atender um cliente que quer comprar online através da sua franquia, da sua multimarca, do que esperar a fábrica mandar para ele. Então, loja física... Isso aqui é outra coisa. Hoje, com essa pandemia, não pode experimentar mais calçada. Vai comprar calçada na loja, não pode experimentar. Só do meu segmento, hein? Joia, não pode mais. Para comprar anel, não pode mais. Nossa! Vai ter que lavar, ferver, não pode mais. Calçada, não pode. Roupa, todos os provadores dos shoppings a partir de agora serão fechados, e as lojas também. Não pode experimentar mais roupa. Imagina um brasileiro que gosta de experimentar dez vezes a mesma camisa. Depois, na hora que ele achou que ele não quer mais, ele pega aquela que ele experimentou a primeira vez, experimenta de novo. Online hoje, você experimenta alguma coisa? Não. Você experimenta online? Então, vai ser... É outra cultura, né? É outra cultura. Então, você vê que o online e o físico ficou igual. A camisa, eu já não posso experimentar. Ah, eu não compro pelo online, porque eu não posso experimentar. Meu filho, agora você vai experimentar mesmo, porque você não pode ir na loja. Então, você vai ter que comprar de qualquer jeito. Você compra no online ou você compra no físico. Tem muitas pessoas que vão preferir comprar no online. e se você não estiver preparado, com a sua empresa preparada, com todas as ferramentas, vai ficar foda. É o que mais estão falando. Preparar para esse novo normal, né, Valquí? O novo normal. O novo normal. Interessante, né? O novo normal. Parece novo, mas muito importante, né? A Raquel Matisse falando o Omnichannel. Já é o futuro. Já é o futuro. Então, você tem que dar a opção. O cara compra pelo e-commerce, através da sua empresa, ou através do retiro na loja, ele compra no seu e-commerce, retiro na loja, na sua franquia, na sua multimarcas, ou na prateleira infinita, que você coloca uma opção enorme, entra lá no site, e se não estiver na loja, vem da fábrica. O negócio é você não perder venda. E a gente tem que estar preparado com isso. Então, alguém perguntando aí, como nós faremos a troca? A troca continua fazendo igual. Se você é uma gente de franquia, você, como a produção oposta, se mora em Belém, você pode trocar em Belém. Ah, mas se não estiver em Belém, devolve. E como funciona hoje? É assim que funciona. Bom, e outra coisa... Valtteri, tem uma pergunta aí, como gerenciar, como gerenciar essas multimarcas na plataforma? Então, isso aqui seria uma das partes finais aqui, mas eu posso falar agora. Ah, desculpa, mas... não, não, não. Estou falando. Estou falando. Estou falando. Primeiro, o maior problema hoje ainda das lojas, no geral, do pequeno comércio, são os estoques. Aí você entra em uma loja maravilhosa, linda, chique, uma grande marca. Com certeza que metade das suas lojas estão bagunçadas. E se alguém falar para você que não é, é verdade. 50% do estoque está faltando, não contou, fez troca e tal. Claro que a primeira coisa é que eu esqueci muito desse segmento nas plataformas e acertou que o estoque tem que estar perfeito. Você quer ver uma coisa assim que eu acho um absurdo? A pessoa põe no Instagram uma peça R$ 99,00 e ela custa R$ 200,00. Ela só tem o tamanho P na cor ocre. Aí a pessoa entra lá e quer comprar. Você tem PM? Não. Você tem preta? Não. Para de denunciar o ocre por R$ 99,00. Para, joga fora. Não fica perdido por essas coisas. Então a pessoa, não, eu vou chamar isso. Chamar isso para enganar bobo que não existe mais. A pessoa fica B da vida se você coloca um produto com um chamar isso de esposo de 50%. Você entra na loja com 50%? É uma pecinha, uma coisa... Mas cadê o de R$ 50,00? Não, acho que é isso aqui. Não tem o M, não tem o Janto que não está perdido nela. Então, as plataformas para você gerenciar isso com as multimarcas é a primeira para você ter a ligação de todo o seu estoque com a fábrica. Vai custar? Vai custar bastante. Vai custar? Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Mas claro que isso vai acontecer. E tem tantas plataformas chegando, mas tem tantas ferramentas que eu tenho que logo, logo tem as ferramentas mais baratas e isso realmente vai ser corriqueiro daqui a um tempo. Nós temos uma plataforma em Juruá, uma plataforma única, Valkyrie, via Shopping Modas e as empresas estão nessa plataforma e nós somos bastante auxiliados por ela. O Patrick, que está gerenciando, inclusive ele que está fazendo essa plataforma da Pelíndio Online. Então, graças a Deus, a gente já estava bem preparado para esse momento e a gente está nos salvando. E o estoque perfeito, o controle de estoque tem que ser a coisa mais importante dessas plataformas. É, ainda não. Estamos integrando esse sistema. Ainda não. Mas vamos chegar lá. Não entendi o que o Baile falou. Enganaram as pessoas. Não pode o que me leva a outra pergunta. Não entendi. Bom, não entendi. Eu estou vendo você falar com tanta propriedade. Quando você fala nós treinamos, nós estamos vendo, você vai para as lojas, você está junto. Como que é o seu dia a dia? De terça a quinta eu fico nas lojas. De terça a quinta. Estou em todas as lojas, vou em todas as lojas. Eu tenho mais de 130 funcionários no varejo e conheço todos os vendedores. A importância de uma vendedora hoje é tão grande, mas é tão grande. Uma das coisas que eu coloquei agora para o meu pessoal na hora de contratar uma vendedora. Como é que você fazia antigamente? Perguntava, onde você trabalhou? Tenho experiência de dois anos na sua hospital de calçados, mais três do que lá, ou vai ser experiência. Quesito número um, o que você entende de vendas online? Primeira coisa. Então, aquele quesito que era experiência em vendas passou a ser importante, mas não mais importante. Não mais importante. A partir de agora, a primeira coisa que a gente pergunta para uma vendedora, para contratar, qual a experiência que ela tem com as vendas online, sobre o mercado? Porque, por incrível que pareça, você encontra um monte de gente jovem que não trabalha com os pais nem com o vento. Não tem jeito. você tem que realmente você tem que realmente você tem que realmente passou rápido, não deu para responder. Você tem que realmente mudar, inclusive, a contratação de pessoas. E quem está na sua empresa, ela quer ser boa vendedora na física, você tem que treinar para um grande vendedor também online. Com certeza, com certeza. Estão falando aqui que Valquíria é mão na massa. Eu gosto de trabalhar, eu trabalho. E a gente vê nas tuas palavras o prazer que você tem de falar das lojas, do atendimento. Isso é característico de empreendedor mesmo, né? A Gaita está me perguntando aí se os shoppings voltarão ao normal. Gaita, eu acho que não. Agora tem shoppings trabalhando, já tem alguns que abriram por 4 horas, outros abrindo por 6 horas e alguns por 8. Eu acho que 12 horas nunca mais. Acho. Acho até difícil. Valquíria, mas aí as vendedoras trabalham internamente, aí o shopping autoriza a entrada de vendedoras. Agora, para fazer o drag-through, sim. E também para... Elas vão sair também entregando também. Elas não autorizam, tem alguns horários que elas podem trabalhar, porque como não é para consumidoras, os shoppings são fechados, elas vão trabalhar e lá fica mandando mensagem, fazendo venda e saindo para entregar também. Tem algumas pessoas que vão fazer, vai entregar a mercadoria lá no próprio shopping. Mas elas trabalharam 30%, eu afastei a minha equipe 70 e 30, trabalhando o que eu estou pagando. Esses 30% que elas têm que trabalhar duas, três horas por dia, elas vão no shopping fazer venda. e tem muito, muito resultado. A Gael está confirmando. Que bacana. Que bacana. E todas as marcas, Valkyrie, estão com as mesmas estratégias e estão conseguindo os mesmos resultados? É, estamos conseguindo bastante resultado. Que legal. A Gael está um pouco mais, porque de as mães a gente vende bastante. Então, tem um raquil especial e a Lupa agora já está vendendo mais porque é inverno também. Então, vai valer. E a Pandora agora que diz os namorados também deve ser... Foi vendendo as mães e também com certeza os namorados já estão preparando para isso. Ah, que bacana, que bacana. Então, uma outra sobre a vendedora que a gente está mudando esse conceito na nossa voz para contratar quem conhece online. E uma coisa importante também, seja isso para o atacado do seu representante e seja para uma vendedora. Você tem quatro vendedoras hoje na loja. A quinta e mais importante vai ser a vendedora online. Essa vai ser a mais importante. O pessoal está falando assim, ah, mas na hora que botar tudo, acaba esse negócio online. Não acaba. Só vai aumentar. As pessoas vão continuar comprando online. Pode se preparar na sua empresa, na sua fábrica também. O representante, não sendo mais importante, não sendo as vendas e tal. Mas o representante que vendei para o online vai ser um dos mais importantes. O vendedor da loja, o quarto ou quinto vai ser um online e com certeza vai ser a principal venda da sua loja. Então, tem que preparar uma vendedora para fazer, para preparar todas. Mas talvez tenha uma específica que atende só o pessoal online. E com certeza vai ter uma pessoa aí, o Júnior, foi comprado da Lua e foi muito bem atendido. Que bom. Então, com certeza, vendedor online vai ser uma das mais importantes. Não acreditem quando voltar, porque não vai voltar a ser igual, porque a hora que voltar, tudo vai comprar no shopping, vendedor online vai representar de 15, a vida que está na sua venda. é, bom, mas eu acho que é isso. Sobre o futuro, eu acho que a gente realmente, a gente vai cometer essas dificuldades por um bom período ainda. Quando eu falo dificuldades e adaptação, transformar dificuldades em adaptações, esquece a dificuldade e se adapta. Isso vai acontecer. o pessoal me perguntando sobre o novo varejo, sobre os fabricantes. É, é. Os fabricantes, na minha opinião, planejar melhor as coleções, não acredito mais na moda de lançamento de 10, 15 dias. Eu acho, olha, quem me conhece fala, bom, o Vaquira botou mesmo, hein? Eu sempre fui por favor do lançamento um em cima do outro, tem que ter, as pessoas querem novidades. Isso vai mudar para os fabricantes de modo geral. As coleções deverão ser mais atemporais, mais clássicas, com menos mudança ao longo do período. Porque, às vezes, você tem no próprio e no próprio cinco coleções, talvez você vai ter que ter duas ou três. Até porque, a limitação de pessoas nas lojas para comprar, vai ser para entrar duas ou para entrar três, a probabilidade da pessoa comprar vai ser muito maior. Hoje a mulher vai no shopping, amanhã ela volta, depois ela volta, depois ela volta, cada dia ela comprava alguma coisa. Vai mudar isso. Com certeza vai mudar. Então, para você não errar, na minha opinião, as coleções deverão ser menores e mais duradouras. os produtos mais atemporais que as pessoas não vão ter tanto tempo de usar. Porque antigamente, que antigamente, a pessoa, antigamente, não, recente, tanto de uma roupa no show, uma roupa no campo de futebol, uma roupa para o casamento, uma roupa, tudo isso, por um bom tempo, vai diminuir bastante. Então, você não pode simplesmente lançar aquele modo de coleção e a pessoa vai comprar isso para amanhã, aquilo para depois de amanhã, as pessoas vão comprar menos. Então, não erre na questão. Trabalhe com produtos mais atemporais e com coleções mais adaptadoras, porque não vai dar tempo das pessoas comprem. E é uma grande questão, Valquírio, nós que somos fabricantes, como a gente faz agora? A gente fabrica verão, linha praia, que é muito forte para nós também. Se a gente investe da mesma maneira, só no verão, deixa o alto o verão, nossa, muitas incertezas. aí vem o consultor financeiro e fala, vocês não podem investir assim, é muito perigoso. E aí a gente é muito otimista, acredita e fala, eu acho que a gente vai ter muita venda assim. Então, independente do consultor financeiro, claro que pensa no caixa da empresa, a gente tem que acreditar realmente, acompanhar aquilo para acontecer no mercado. Eu não acredito mais no fast fashion, não acredito, pelo menos nesse momento. Não vai dar tempo, as pessoas não vão conseguir usar, não vai dar tempo de comprar, então é melhor fazer uma coleção. E me parece, diminui as viagens, diminui férias, as pessoas vão ter festas, então não vão consumir. Então essas são as grandes incertezas de investir no verão. Então, exatamente, então se você reduz a coleção, faz uma coleção, não sei, menor, e também mais duradouro, aquilo que você sabe que vai vender nos próximos três meses. Porque antigamente não dava tempo, você mandava produto, o cara não vendia aquilo, tinha que comprar de novo, e aquilo que sobrava tinha que liquidar, que é uma loucura, ninguém sabia onde ia parar. Então, estou falando assim do geral, nos próximos 12 meses, porque as pessoas não vão sair para comprar esse volume todo que a gente esperava, que é uma pena, mas vai acontecer isso. Eu vou continuar vendendo tudo isso, porque eu vou atrás de 30% não vou desistir. A Ana Flores está falando aqui, Valquiro, a Ana Flores é do Vista Fair, uma querida, foi através dela que a gente conheceu o Valquiro Cabral, ela trouxe com Vista Talks em Juruá, obrigada Ana, viu? Muito querida, nos ajudou bastante agora, está nos ajudando, capelinho Juru online, e ela está falando para você falar sobre o Aguinaldo Amaral. Ah, o Aguinaldo, o que é o Aguinaldo Amaral? Ele mandou uma pergunta aí, eu não vi. Eu não vi também. Envia de novo, Aguinaldo. É, eu acabei não vi também. Eu também não vi, mas... Tem o pessoal da Arezzo entrando aí. Eu conheço muito, Valquíria, a Tomisa Camuto, a nossa presidente do Líder Mulher, Ribeirão Preto. É, eu disse que você é Esteve em Juruá, e agora eu disse que você está ali hoje aqui também falando com a gente, viu? Te mandou um abraço. Ela é uma querida, ela é uma querida. Então, assim, o futuro, pelo menos nos próximos meses, e pelo menos eu estou trabalhando com isso, e as empresas que eu trabalho, que eu represento também, estão sendo muito rápidas, né? Para trás das grandes empresas que elas estão sempre vendo o que está acontecendo no mercado e está se antecipando, né? Por isso que os grandes, não os grandes, os mais capacitados, os mais bem treinados é que sobrevivem. Não importa o seu tamanho, né? O Valquírio, então as suas lojas estavam preparadas para o momento do e-commerce. E você, pessoa, você se sentia preparado para esse momento também? Olha, não desse jeito, tão rápido assim, mas... Aprendendo todo dia. Aprendendo todo dia, mas como a gente tem que estar preparado para tudo, eu preciso ter uma ideia, até umas coisas que eu ia colocar aqui, né? Eu consegui manter as minhas lojas, graças a Deus, tudo bem funcionando, e com essa venda aí de quase 30% e algumas com 50%, porque a gente estava preparado, sim, nós fomos muito rápidos, graças às marcas que representam também, Lu, Paredes, agora eles são bem rápidos, muito bem rápidos e ajudaram a gente ali a fazer as vendas, tem coisa que não dá tempo de ler aqui. E não ter medo de errar, né, Valquírio? A gente vai fazendo, né? É, não ter medo de errar. A gente nem fazia lá, a gente nem sabia, né? E assim, não ter medo de errar e ter rápido, né? A gente está acontecendo isso, vai ficar dois meses fechado, nós vamos ter que vender online e tal, e a gente estava preparado e realmente as minhas lojas estavam bem preparadas para isso, tanto é que a gente conseguiu vender, deu para pagar as despesas aí do mundo, do modo geral. A Ana falou aqui que a pergunta do Agnaldo Amaral é como motivar os vendedores e até motivar sem comissão. Bom, primeiro que para motivar sem comissão pode ser difícil. O vendedor, claro que o negócio dele é comissão, não é o principal. Mas eu acho que uma boa empresa, com respeito, que valoriza o seu profissional, acho que você realmente valoriza. Eu estou vendo empresas aí no Brasil que estão socorrendo e representando uma situação que ele ficou dois meses sem receber comissão. Isso é uma forma de você motivar a equipe. Bom, fiquei dois meses sem vender e agora. O que eu fiz com a minha equipe lá? Eu obtei a comissão. Ah, mas tem dinheiro no meio. Tudo bem, tem dinheiro no meio, mas ela teve que trabalhar para receber isso. Eu acho que motivar uma equipe de venda sem dinheiro, porque o vendedor vive a base de comissão, eu acho que é o respeito que você tem com a equipe, o treinamento, aquilo que você investe, aquilo que você traz ele para a sua empresa, aquilo que você numa convenção ouve a opinião dos representantes. O representante é que sentia a pessoa importante, né? Aliás, eu acho que ele é importante. O representante é aquele que dá uma opinião. Eu costumo falar que quando você vai numa convenção de vendas, ah, você ouve muita besteira do representante. Não custa nada ouvir de 10, se você tirar uma, e normalmente as coisas boas que eu acho que eu fiz lá na Lupo e outras de minhas empresas aqui, 80% é opinião de representantes. Então, você valoriza realmente sua equipe ouvindo, respeitando, que realmente você pode contar. A Ana está falando aqui para falar que as perguntas que não estão respondidas serão respondidas depois, viu, Valkyrie? Tá bom, Ana. A Ana que está mandando em nós aqui, né? É. Valkyrie, e qual foi a sua impressão de Juruáia quando você esteve aqui? Eu perguntei até para você, você sabia de Juruáia? e você falou assim, claro que eu sabia, eu sou do meio, eu fiquei muito feliz de você saber de Juruáia, viu? Eu sabia. A capital da lingerie, ó. Mas não sabia que era assim, tão forte, assim, né? Eu vi chegando na cidade, fábricas, né? Os aldores, uma fábrica, as grandes aí, muito representativa realmente a participação de vocês no mercado. É encantado. Esse é o que são as empresas pequenas que fazem um grande volume desse mercado, né? Você tirar as grandes aí entra vocês e com os produtos excepcionais, né? Eu vi ali coisas que eu vi e a gente sempre fala, Valkyrie, que a gente, nós somos pequenas empresas que nos juntamos vendendo a nossa marca maior que é Juruáia e por isso que dá certo, essa união de empresários que dá certo. Até a Berlan está falando aí com a gente. É, estou vendo aí. cliente. Eu não sei quem está falando. Mulheres empreendedoras. Obrigada, Berlan, nossos fornecedores queridos, a Cleide, a nossa representante. Muito legal. É, então, assim, uma última coisa que eu poderia falar para vocês é os empresários que ainda relutam em entrar nesse mercado online. É tão fácil você pegar o perfil no Instagram, é tão fácil você pegar o perfil no Facebook, é muito rápido. que a maioria das pessoas não conhece o WhatsApp Business. Você baixa o aplicativo, eu acho que é só para o Android, acho que ele não tem para o iPhone, não tenho certeza. Você baixa o aplicativo do WhatsApp Business, você monta ali uma vitrine virtual, você monta um catálogo, você monta a sua empresa de grávida. Então, é uma coisa muito simples, você baixa o aplicativo, você começa a baixar o seu catálogo, coloca isso, coloca aquilo, coloca a empresa, manda foto, manda lista de preço. Nós temos que ir atrás, eu acho que é isso. Então, faça, você não dá para fazer tudo que está acontecendo no mercado, faça 10% do 15, comece a fazer, não dá para ficar esperando, porque não vai mudar tão rápido, não vai mudar esse mercado, não vai ser tão bom. A quem está falando da Berlã e a Sarina, é a proprietária da Berlã. Um abraço, Sarina, conheço. A querida Sarina, nós fizemos um vídeo dentro da Câmara da Mulher Emprededora mostrando a nossa força na moda nacional e a Karina mandou um vídeo dela, a fala dela. Obrigada, viu, Sarina? Ficou muito bacana. Um abraço. Estão falando que adoraram a sua palestra aqui em Juruá e a Fernanda Barbosa falando minha nota. Que adorou a sua palestra. Nossa, e muito querida mesmo, viu, Valquírio? Obrigado. A nossa equipe mesmo falou assim, vão trazer o Valquírio aqui, a gente quer ele falando com os nossos clientes. Olha que legal, Valquírio. Teremos mesmo, viu? Vamos pensar em alguma maneira de você falar um dia direto com os nossos clientes aqui de Juruáia, das nossas marcas, né? Vai ser muito, muito válido. Nossa, você falando. E é muito bom, Valquírio, ver esse otimismo teu na fala, no seu olhar, nas suas ações. E aí, é dessas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se inspira. ontem foi na abertura da feira, a Luísa estava trajando a truco a gente, ela é a nossa, ela é a nossa homenageada, né, pela embaixadora da Pelinju, ela estaria presente fisicamente, como não teve, ela mandou um vídeo, e a gente também pega aquela energia gostosa dela, aquela alegria de trabalhar, de pensar no Brasil, de ser positiva, né? E você também transmite tudo, tudo isso, Valquírio. Nossa, muito legal, muito legal. Queria responder um monte aí que o pessoal está passando, mas não dá tempo, é tão rápido, né? Mas a gente... Ó, grande mestre, grande mestre. A gente vai gravar aqui, depois a gente responde as coisas aí. Com certeza. Vou deixar esse recado para vocês, vou insistir, vamos entrar firme firme no online, pode ser com um volume menor, mas tem muitas coisas para fazer. Agora, você imagina que vai aparecer de ferramentas nos próximos meses, né? Você vê que a ferramenta Zoom até pouco tempo era desconhecida. Desconhecida. É, já tinha medo, né? É, coisa assim, e vem muito mais coisa, vem muito mais coisa, quem está preparado para isso? O próprio Instagram está atualizando todo dia, né? Todo dia. pesa no 70% do empresário. Você tem que trabalhar aqui, Esquece. Bom, Kiro, até terminar, fala um pouquinho, dá uma mensagem para a Peligio Online, o que você achou da nossa ideia de fazer essa pera online, quem gosta tanto do online, está dando tanta dica. Teremos sucesso? Então, isso é uma prova realmente que o mercado mudou e vocês estão super na vanguarda, né? É, pioneiros. Fazendo a feira online, quer dizer, tudo se transformou no online, é tudo, hoje fala internet, é tudo online, é compra online, é carro onde você compra online, o cara vai levar na sua casa, essas feiras, e reuniões, eu comecei a fazer reuniões com as minhas gerentes online agora, pelo Zoom, eu sempre gostei de estar lá presente, mas impulsivo, né? Estava usando os outros. Essa é a vanguarda, eu acho que realmente quem sair na frente, quem sair na frente vai ter muito mais resultado e vai sair muito mais rápido da crise. Tem que participar. Todas as crises, quem sair na frente com a ousadia, né? Com você, né? Vai para cima, com certeza vai sofrendo. A gente vai começar realmente, a gente vai sofrer, como já sofremos, mas vai começar. A única coisa que eu não posso falar para você e que as pessoas me falam, a gente vai sair dessa mais forte. Não sei se é mais forte, pode não ser dessa. Vai passar, mas elas vão sair com bastante aprendizado, né, Valter? É, saindo mais forte, eu não sei, mas talvez com mais conhecimento, com certeza. Com certeza. E acho que ser solução, né? Procurar a solução e ser solução sempre, né, Valterio? E a... Eu queria também agradecer a Ciju, através do nosso presidente, José Antônio, né, que em tempo recorde... Ah, o José Antônio da Silva, o presidente, é? Da Ciju, isso. Em tempo recorde, conseguiu fazer, realizar a feira, através dos parceiros, patrocinadores, expositores... E a Felinju, a Felinju é da Ciju, como é que funciona aqui? A Felinju é a feira da lingerie de Juruaira. Ah, mas tem a patrocinada pela Ciju, é isso? A Ciju é a realizadora, a citação comercial é a realizadora. Ah, legal. E aí a gente tem os patrocínios, expositores, né, a prefeitura municipal, a câmara, os vereadores, a vida toda nos ajuda, nos dá um patrocínio bacana para a gente fazer mídia, e a gente investe em redes sociais, a gente investe no Google, a gente investe em TV, rádio, tudo que a gente pode e consegue, né, a gente investe. E já estamos, no segundo dia, já com um retorno muito bacana, com bastante acesso, bastante visibilidade, Valquírio, e nos ajuda a divulgar a nossa Felinju online, por favor. Legal, com certeza. Tá? Com certeza. Parabéns aí pela iniciativa, acho que é a primeira a Felinju. É a primeira, nós somos pioneiros, acho que essa foi a ideia de fazer em tempo recorde, sair na frente, né? Aí que eu falo assim, ah, mas tem jeito, sempre tem jeito, sempre tem. Vai ter algum jeito, e não dá para ficar, puta, eu vou fechar a loja, e a briga com o shopping, então, o aluguel com o shopping, pelo amor de Deus. e uma coisa aí para os empresários, do modo geral, alguns shoppings estão querendo cobrar aluguel, a gente está negociando, bom, se eu não vendi, como é que você quer comprar aluguel? Tem que negociar. Com certeza, o mercado de rua volta forte, as lojas vão estar muito fortes, os pontos vão voltar a ser valorizados, vai ser muito mais fácil você vender na rua, não tem aquele negócio de horário, o shopping tem que medir febre, não deixa a entrada, não só conta medir febre, não é nada disso, mas vai ter que fazer fila, você pode assinar a data fiscal e as lojas da rua vão levar a grande vantagem se quiser ficar uma hora dentro da loja, duas horas, então, as coisas assim, loja de rua que até alguns anos atrás estava fadada ao fracasso, desaparecer, volta com força total, então, não tem esse mercado, não tem esse mercado, não tem esse mercado. E a nossa história da Filiinju é isso, nós estamos na 23ª edição dessa feira e quem diria uma cidade do tamanho de Juruá é com essa realização e agora no online, é acreditar e não ter medo de errar, não é, Valkyrie? Não tem medo de errar, nós vamos aprender, não é? É acreditar, acreditar e fazer, porque as pessoas, não, não, acreditar e fazer, tem que realizar, tem que realizar. então, então, o shopping, com certeza, vai mudar esse conceito, não vão ser mais, acredito, mais 12 horas, os preços do shopping vão cair muito, porque é impossível manter o preço que temos hoje com uma venda que deverá ser 34% menor, isso é impossível, você manter, então, muitas coisas vão mudar no varejo. E estava na hora, estava na hora, tem muita coisa inflacionada, os custos de aluguel, tudo é muito caro, então, como se diz, sempre depois da pandemia de guerra, alguma coisa se aproveita. A Ana já está sinalizando aqui que está acabando o tempo, que pena, não é, Valkyrio? Foi tão bom, obrigada, Ana, viu? Pelo ceder o Valkyrio, não é? Obrigada, Ana, diretora. Obrigada mesmo, nossa, valeu muito, Valkyrio, passou muito, muito rápido, acho que você tem tantos anos ensinar, a contribuir com a gente, não é? Espero que possamos ter você em Juruá mais vezes, podermos conversar, relacionar com você e aprender muito, muito com você. Mas vamos terminando, até o Instagram nos cortar, vamos falando, né, Valkyrio? Não, acho que é... Quer dar uns 30 minutos, falta 3 aí, a Ana que está bem acelerada. Não, na realidade, ela não corta não, eu tinha programado 45 minutos, na realidade, já deu 55, agora... não, então não sabia. também... é... é... Obrigado.